Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Leonardo Braga, diretamente aqui do Morro do Moreno, cidade de Vila Velha. Se inscreva no canal, vamos subir essa estradinha aqui, Morro do Moreno, localizada aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Um ponto turístico sensacional, vale a pena você conhecer. Fiquem com imagens agora da subida aqui. Fiquem com imagens agora. Fiquem com imagens agora. A subida não é fácil não. Fiquem com imagens agora. Fiquem com imagens agora. Fiquem com imagens agora. Tchau. Bom, gente, eu estou descansando aqui. A gente tem que dar uma descansada. Tchau. Tchau. Tchau.